Só dá um oi, porque muito bem eu tô livre pra jogar, eu acho, pra gostar os negócios, eu jogo. Isso, beleza. Vocês não tão mais jogando à tarde, por quê? Ah, muita coisa pra fazer. Ah, não, não dá, meu, a gente não faz nada da vida, só fica jogando, não dá não. É, então, sempre achei isso. Então, é, perde muito tempo da vida, tá louco. Não, é que o jogo ocupa muito tempo, cara. Ocupa demais. Você não percebe quando você joga. Você joga já pras três horas que você tava jogando. Pois é. É isso aí. Mas é complicado. Complicado. Mas é isso, gente. Falou então, Felipe. Mas qualquer hora entra aí pra gente jogar um pouquinho aí, pelo menos, né? Não, 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 não vou estar com o plano de vir pra Curitiba, não? Oi? Não fomos. Ah, não. Agora férias só no que vem, só. Agora lascou. Ih, rapaz. Talvez ela vá pro GP de São Paulo, eu não tenho certeza. Ah, é, é, ó, legal. Você vê aí, avisa. Beleza. Falou então. Falou então, gente. Falou, Felipe. Falou, até. Mas se ele vier aqui no... Ai, peraí. Deixa eu encostar aqui, porque... Preciso... Não tá aqui. O meu Discord tá pronto. Já precisa ter comprado, né, o ingresso, né? Eu acho que sim. Não tem mais, né? Eu acho que não tá. Não tem mais. Só se tiver aqueles caros lá, lembra? Ah, é. Ou o cambista, né? É, também. Como você que parou aqui, o trânsito? É, eu dei uma paradinha pra arrumar o Discord. Ah, até. Nossa, eu nem arrumei a câmera aqui. Jesus. Tô gravando e eu tô... Não arrumei. Tá vindo? É que tem muito carrinho aqui. Eu não consegui sair. Passou muito carrinho. Tem o caminhão parado aí. Cuidado. Ih, agora... Agora ferrou de vez. Poxa, ninguém quer ganhar a DLC de pintura de Halloween. Pois é. Olha. Eu acho que o pessoal esqueceu, sabia? É porque você não antecipou muito, né? É pra direita? O meu é. O meu tá doido o coisa aqui. Eita, bateu. O caminhão bateu. Se bem que tá dando 603km, não era 600? É. 599. Eu preciso... Pera aí, deixa eu ver quanto tá dando aqui. O meu tá dando 604. Ah, então tá certo. Tá? Tá. Eu acho que ele tá recalculando. Ux, quase que eu bati aqui. Parece que ele tá no sinal vermelho. Opa. Opa. Tô te alcançando. Tô quase capotando. Ah, esse couveu é meio fechado, parece. Aí. Você viu que a Mesbla voltou online? Foi você que falou? Era Mapping, né? Que você tinha falado. É. Agora a Mesbla também, né? Ah, só tão usando os nomes antigos agora? Ah, parece que só um live, só. Ah. 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 . 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 Keep left and then turn left. . . . Turn left. Turn left. . 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 Aí eu achei um aqui que sai dessa cidade e vamos pra cima de Washington Norte de Washington Cuidado que tá fora o vermelho aqui Tem umas estátuas aqui na... Ah não, tem uns carinha aqui na praia sentada Ué? Onde que é? Eita Será que eu tô no lugar certo? Nossa, bati em tudo aqui Tem que ir pra esquerda? É, é pra esquerda Olha, você tá pela... na... na contra mão? É então Por isso que eu fui na direita e cheguei lá não era Ah, acho que na verdade era pra ir pela... ah não Acho que não era não Por aqui mesmo Só tem um lugar É... ainda bem Olha que bonito Acosta aí, você pode tirar uma foto Uhum Bonito lago aqui Uhum Bonito lago aqui Uhum Ou mar, não sei Não, é um lago aqui né O mar é do lado esquerdo Mas acho que só vai aparecer um pedaço seu aqui Bora 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 Que a carta Da Queira Power Boa Boa Tchau, tchau. Tchau. Correu, hein? Correu. Ih, mas agora eu tô mal transo. Tchau. 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 O G29 no Fast Shop tava 1500. Nossa. 1589 a vista. Será que eu consigo vender o meu por uns mil, mil e cem? Será? Será que dura pouco essa promoção? Tem que comprar e depois vender, né? Tchau. Cuidado que tá um transo aqui. Me parou no farol vermelho. Tchau. 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 vou sair da direita esquerda esquerda? Ui, quase que eu erro poxa, deu uma alagada aqui e aí e aí e aí e aí Elas já foram e chegaram lá Elas já foram e chegaram lá Ah, encerra? Eu vou estar com um monte de compra Tá livre aí? Tá Tá vindo o carro agora hein Quando que a tia volta? E no dia das crianças e se a gente for na terça-feira depois que você sair e voltar na quarta? Não, não dá Por que? Porque, então não sei, preciso ver porque vai fazer a cobertura aqui de casa Ah, limpar? Não, vai trocar a película Ah, conseguiu achar a pessoa? Sim Vou fazer com o cara que limpou aqui da outra vez Que trabalhou aqui quando colocou Mas e o cara que instalou? Então, o cara que instalou na verdade é uma empresa Só que não tem mais Ah, eu acho E aí esse cara ele trabalhava na empresa Entendeu? Mas você conseguiu o telefone dele? Não, eu tinha já Só que é que como ele saiu da empresa Aí eu não fui atrás, entendeu? Ah Aí esses dias ele me mandou a mensagem Porque ele sempre me manda perguntando se Ah, não tá na hora de lavar a cobertura e tal Ah Aí eu perguntei se ele fazia Ele falou que faz Ah Vixe, ele vai fazer bem no feriado? Então, no feriado ele não vem Mas ele vai fazer semana que vem Entendeu? Ah, mas não sabe o dia ainda Não, ele vai vir a semana inteira Ah, é Porque é demorado assim? É, demora pra tirar, né Tem que tirar, vedar E colocar o... Ah, mas um dia só Seu pai fica olhando É, vamos ver se dá Ixi, perdeu potência aqui na sua vida Nossa, nunca tinha Nunca tinha visto essa van que parece do Scooby-Doo aqui Vai passar aí do seu lado Vê aí Você já tinha visto? Não Ai Parece do Scooby-Doo, né Quase bateu Mas é com uma roda atrás Poxa, mal trânsito O que é isso? Tá, né Ainda na subida Até a polícia que você tá passando a gente Opa, opa, segura, segura Cuidado Cuidado que tá muito parado dos dois lados aqui É Não sei como vai ser aqui Tá bem congestionado Só que o caminhão andou Dá pra você entrar já pra esquerda Eita, o caminhão vai vindo, acredito Eita, ele entrou na... Porque acabou a pista Você ficou apavorado Esquerda? Ali pra esquerda? Tá Pode vir Pode vir que tá Tô na cola, hein Pode vir que tá Só que eu já vou voltar Eita Pode vir, pode vir Pode vir Eu tô com bitrem, hein Não vai dar pra voltar logo Mas pode vir Ainda pode vir É, já voltei Vai olhando aí Porque eu vou dar um espaço Porque senão... Pode ir? Dá? Dá Pode vir aí Tá... Tá beleza Nossa, tá lagando Ferrou Pode vir que ainda tá... Já voltei Voltou Agora tá vindo o carro, hein Uhum Nossa, tá lagando muito aqui Vou alugar Agora não vai dar pra passar, não Agora não vai dar pra passar, não Ixi, tá vindo o carro A gente não quer sair da frente? Não quer Desculpa de ir Ah, vai abrir uma pista agora aí Ele não sai, hein Não sai Eu também não joguei luz Não fiz nada Mas... Não sai não Cuidado com ele vai virar direito Não sai É que vai Exit Exit Right Você vai lá na reunião? Eu não, nem troquei de roupa Por quê? Mas você não falou pra saber que você ia? É Meu... Tá... 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 Vem à esquerda e então vire à esquerda. Vire à esquerda. Tá ouvindo? É que eu fiquei para trás aí que deu um trânsito. Olha os búfalos isso aqui, o que é isso? Nossa, que bicho enorme. Que bicho enorme aqui no pasto. Ah, é o búfalou, não é? Visão, né? A gente já passou aqui. Acho que já. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Não era para entrar à direita aqui, não? Ah, é aqui, né? Hoje eu fiz exame periódico lá no... Não foi bom. Ainda bem porque a gente não teve que ir para outro lugar, né? É, senão ia ter que ir lá em Santo André, provavelmente. Achei. Longeira. Oxe. A polícia parou, cara, meio da linha. Não? Correu, hein? Correu. ai meu deus ta vi um carro ixi ta acabando meu combustível agora que eu vi e agora acho que não tem posto tem ah tem um pouco antes de entregar ixi só tem 94 km de combustível ah mas chega não chega porque falta 116 chega no posto ah ta mas ta gastando muito aqui ó eu posto ixi será que chega iiii ixi agora ta faltando 79 ixi ai ta lascado por que ta lascando tanto é porque é muita subida aqui e eu to com bitrem ixi acho que não vai dar vou ter que descer na banguela aqui pra economizar ah falta 60 km só pra mim pra acabar ferro não é pior que pra ajudar tem um farol fechado aqui tem 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 mas eu já vou na banguela vem direto que dá ah ta ih mas tem um camion que parou aqui ah ah não abriu e ele ta lerdando ah perdi velocidade agora ah oxe que barulho é esse ah fiz um barulhão aqui ai ixi falta 38 km pra acabar combustível ferro xiii ta vindo descida pelo menos ta não vou poder acelerar muito senão vai acabar combustível então mas descida na canos sei não se depois da curva esquerda aí é é descida ou não xiii falta 19 km só pra acabar combustível não é descida não não é não tem umas partes subidinha ah tem descidinha xiii ainda pega o trânsito aqui ferrou 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 xiii 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 agora falta 10 km pra acabar e tem um lerdo na minha frente xiii 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 O novo Straight On É descida? Acho que vai dar Acho que vai Será? É descida? É um pouco Sim Vou na banguela aqui Até onde ele for Ai quando ele terminar Vou ter que pegar o combustível de emergência 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 A cinquenta por hora aqui Perdendo velocidade Quarenta e nove Acho que vai dar pra chegar hein Vou chegar tipo parando Só que o posto é super apertado Ah então já deixa um espaço aí pra mim Nossa que droga Tô vindo só na banguela Olha a fila que tá atrás de mim Nossa o volante fica duro Porque morre né O caminhão Pô acho que vai dar hein Pô já tô Essa parte é só descida eu acho Ixi mas tô perdendo velocidade Tô trinta e nove km agora por hora Ixi Vamos ver se vai dar Eu acho que vai dar Tô trinta e quatro por hora Vou ter que entrar certinho Vou ter que entrar certinho Vou ter que entrar certinho onde que é Aqui direita 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 Eita ferrou É Putz Ui Nossa que sorte Cheguei Caramba Olha Olha agora é só encher Vamos ver quanto que vai dar Olha como que eu fiquei Tudo torto Fechei Fechei todo o trânsito aqui Caramba Não adianta ficar buzinando o xarope Deu Deu oitocentos e trinta e três litros Nossa Nossa Agora vou ter que dar o rebatendo aquele cara lá Porque não vai dar pra sair de frente Como que eu vou sair daqui ó Não dá pra sair daqui E aí Agora não sei como que eu vou fazer pra sair daqui Porque Essa carreta vai raspar ali Deixa eu ver se vai dar Deixa eu abrir bem aqui Mas acho que não dá Aí já pegou É não vai dar Eu também Eu não consegui virar aqui Eu dei câmera zero Não dá Não dá Não dá né Tem que sair de câmera zero mano Bora Bora Onde você tá? Tô atrás daqui de você Não sei Olha a polícia ali do lado Tá fazendo teste de bafômito no cara ali O cara tá todo bêbado Dá uma olhada do lado direito aí Não parece? Meu cara tá todo torto ali Pô tem uma vista panorâmica aqui ó Vou dar uma parada Nossa não vimos essa É tá cinza? É tá cinza? Olha Olha parece uma Ixi Ixi Tem que entrar Ixi Ih vai pegar Pegou? Não não pegou Ah deve ser essa Essa ponte aqui Ixi Devia ter se estacionado mais no canto Esqueci que tava aí atrás Deixa eu ver Barragem de Granculi Barragem de Granculi Legal Ó a gente não foi lá no Na Eclusa hein É que lá parece muito pop sabia? Pra ser bem pop Aquele casal lá falou 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 do passeio e depois a gente nem deu uma dica né? É mesmo Onde podia ir Devia ter falado pra ir no Good Game Good Game Nossa que comprido Não Já acabou Pronto Conseguiu entrar? Pronto Barragem Granculi Nossa que fila que ficou lá atrás você viu? Não O que aconteceu ali? Bateu? Bateu! Oxi Oxi Um O Mustang O Dojão bateu no Mustang Não o Mustang acho que bateu no Dojão Aí ficou uma fila enorme aqui É o caminhão tudo parado aqui Ixi aqui também tá Tá trânsito Ah mas é quase o farol Bora? Não dá não Acabou agora Tamo bora Bora Aproveita que tá livre aqui pra sair Vai Pode ir Oi 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 Quase bateu atrás de mim Oi Será que é aqui que a noite tem aquela De laser? Acho que era aqui viu É Que a gente não passa Aí a noite fica projetando laser ali uns desenhos ao laser Torpe a frente A gente não anda a noite também né Tá Acho que era aqui mesmo Torpe a frente Vamos lá. 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 Vamos lá.